O que é isso? O que é isso? O que é isso? A primeira é zero e pode jogar O que é isso? O que é isso? Um zero e esquerda A primeira é doce É um zero e esquerda Um zero e esquerda É um zero e esquerda E um zero e esquerda É um zero e esquerda É um zero É um zero 1, 2... 1, 2... Beleza. Beleza. Quatro. Beleza. Cuatro. Beleza. Direita, cinco, alto. Baixa, dois, cinco, troca, dois, cinco. Troca, meia, dois, meia, dois. Esquerda, esquerda, esquerda. Sete, sete a dois. Troca, três, sete. Troca, três, sete. Esquerda, quatro, sete. Troca, três, sete. Troca, três, sete. Vamos lá. 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 Vamos lá.